A Rússia evacuou milhares de residentes de Kursk e estende a emergência devido à incursão ucraniana a outras duas regiões. Bom, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reconheceu a existência de operações para transferir a guerra para a Rússia, professor. É uma nova etapa, então, dessa guerra que a gente já vem comentando há bastante tempo, não? Bom, foi uma surpresa para todo mundo, nós já comentamos. E a resposta do homem, do número dois da Rússia, sobre essa invasão, Kursk, é o nome até de um submarino muito importante que viveu uma tragédia, você imagina você morrer dentro de um submarino, acabar o oxigênio, o submarino Kursk. Essa é uma cidade fronteiriça ali e milhares de soldados ucranianos de surpresa, evidentemente os ataques em uma guerra são sempre de surpresa, a gente fala como força de expressão, todos os ataques em uma guerra são de surpresa. Eles não chegaram até a cidade, mas foi assim, pegou a Rússia, porque ali não é um local de guerra. A guerra não se trava dentro da Rússia, a guerra se trava ali na região chamada do Dombas, que é a região do Dombas, Lugansk e Donetsk. Só que a guerra foi expandida para mais duas regiões, de Kershaw e Zaporitsa, que foram tomadas pela Rússia. Então, ali é chamada zona de atrito da guerra. Dentro da Rússia não tem guerra, então eles invadiram a fronteira Rússia, pegaram evidentemente, a Ucrânia tem milhares de quilômetros de fronteira com a Rússia e nem todos esses milhares de quilômetros de fronteira são guarnecidas, que haja soldados, haja tanques para você proteger milhares e milhares de quilômetros. E aí eles escolheram o Kershaw e concentraram milhares de tropas ali e entraram. Evidentemente que não tinha guarnições suficientes para segurar esse contingente e eles entraram. Bom, vejam a frase, o texto é longo, não vou ler tudo para você, mas vejam a frase, a resposta do Dmitry Medvedev, ele já foi presidente, ele já foi primeiro-ministro, ele é hoje o vice-conselho de segurança nacional, ele é o vice-secretário-geral do Conselho de Segurança Nacional. Então veja a frase que ele disse, é possível e necessário entrar nas terras da Ucrânia ainda existentes. Ele está dando conta assim que não tem Ucrânia mais, mas as terras que ainda existem da Ucrânia é possível entrar. E ir para Odessa, ele está dizendo a resposta que a Rússia vai dar, Odessa não foi ocupada, Karkov, Dnepetrovsk, Nikolaev, para Kiev, a capital, e mais adiante. Então ele dá uma resposta dizendo que tudo agora pode acontecer e todas as terras que restaram da Ucrânia poderão ser ocupadas. É uma resposta muito dura que ele está dizendo, ele está sinalizando que tudo na Ucrânia poderá ser ocupado. Eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que a função do Medvedev é essa mesmo, ele bate e o Putin assopra. Então eles são assim, desculpe, eles fazem um equilíbrio estratégico. O Putin, bom, quando que começou esse ataque? Esse ataque começou na terça-feira passada, dia 6 de agosto. E veja só que interessante a outra frase que ele fala, que é muito interessante. Eu trouxe aqui, entre aspas, para vocês, sempre também em primeira mão, a forma como os russos analisaram este ataque. Nós já analisamos esse ataque. E olha o menos preso que eles têm pelos ucranianos, a forma como eles analisaram o ataque. Eles precisavam entregar uma demonstração de força para o que sobrou dos seus soldados, que são cada vez menos. E também aos seus senhores, para poder pedir uma nova ração de dinheiro e armas. Mas olha a frase. E se ele fala de... não é um artigo escrito, isso ele fala de uma entrevista coletiva. Então é uma humilhação, é um desprezo. Então ele tinha que dar uma demonstração de força, porque restou dos seus soldados, que são cada vez menos. E uma demonstração para os seus senhores, porque eles têm senhores, eles são subordinados. Para eles pedirem, então, uma nova ração de armas e dinheiro. E aí Putin faz uma conclusão que é mais uma tentativa de desestabilizar a Rússia. E aí Putin, evidentemente, você faz uma invasão numa cidade de 500 mil habitantes. Aqui, equivalente... eu olho para cá, porque Piracicaba é do lado direito aqui de onde eu moro, ou do lado esquerdo aqui, Sorocaba. São cidades grandes, 500 mil habitantes. Então, Kurtz, que é uma cidade. Mas eles vão chegar até o centro. Já foram contidos, já estão sendo empurrados, eles já perderam milhares de soldados nessa... A Rússia já está empurrando de volta esse contingente militar. E foi uma demonstração, uma tentativa. Não é uma contra-ofensiva diferente da que eles tentaram fazer o ano passado e não foi bem sucedida. Dessa vez foi um ataque localizado, que eles precisavam fazer isso. Conseguiram parcialmente uma vitória, mas já estão sendo repelidos. O一起 foi um ataque localizado, mas já estão sendo repelidos. O cinco é o máximo localizado. O último mundo foiap써ida, mas já estão sendo repelidos. O único mundo foi novo. Isso foi um ataque localizado e principalmente um ataque localizado. E aí下 o 快 하는 lmaleca da l зрardo a lemeia de Lembra1 Aqui que ele veio. Obrigado.